Olá, estamos aqui pessoal para mais um vídeo que não é muito, muito legal, mas eu senti no meu coração que eu ia ter que compartilhar com vocês essa experiência tão chata, tão desagradável que eu passei, com o intuito de que outras pessoas não venham a passar pelo mesmo tantos brasileiros aqui no Peru, não quero dizer que todos eles vão passar ou quem sabe eles vão passar mas que eu me sinto na obrigação de falar o que aconteceu e mais que nada para os meus seguidores, que tem muita gente vindo no direct perguntando o que foi que aconteceu, você não vai mais gravar vídeos, você abandonou o canal e pessoal, eu estava criando muitas forças porque de verdade foi um baque o que aconteceu foi algo assim que mudou completamente os meus planos, completamente a minha rotina de vida, mudou completamente tudo absolutamente tudo eu espero ser breve nas minhas palavras, mas deixando em claro que eu vou ter que contar tudo do começo até o finalzinho parte por parte para vocês poderem entender porque não adianta eu sentar e simplesmente falar, falar, falar e vocês vão ficar sem entender nada aqui no Peru, como também no Brasil, passa aqueles vendedores ambulantes vendendo água sanitária, sabão em pó, desinfetante enfim, muitas coisas tinha um rapaz que vendia isso, batendo nas portas e vendia até que um dia ele chegou na minha porta e ofereceu e eu, como sou muito bondosa, sorridente as pessoas confundem, hoje em dia é triste mas as pessoas confundem muito isso ah, você sorriu, ah, já está querendo alguma coisa, não é assim e ele todos os dias ia vender e ia oferecer, e eu comprava apesar que eu não estava, quem sabe, necessitando desse produto mas eu comprava para ajudar porque ele contava a história dele que a mãe dele tinha que passar por cirurgia que ele era o filho único que trabalhava ali naquela casa e uma série de mentiras só que eu não sabia que eram mentiras até porque eu não conhecia ele eu não queria saber da vida dele, a única coisa que eu queria era comprar os produtos para ajudá-lo um certo dia, eu não sei como, ele começou a falar a minha história como foi que eu consegui chegar no Peru como foi que eu consegui chegar ali, de onde eu era, como era o meu nome em que eu trabalhava, tinha o meu número telefônico e eu, tipo assim, normal, acho que ele conversava com outras pessoas meus vizinhos, o pessoal me conhece demais e eu falei, até então não tem nada normal aí, na minha cabeça só que tinha sim, ele sabia até onde a minha filha estudava daí ele falou pelo whatsapp, ei, salva o meu número quando você quiser produtos de limpeza é, só falar por aqui e eu, ah, tudo bem, ok aí ele começou a comentar nos status é, que eu sou linda que queria uma esposa assim coisas assim, idioteses e meia então, eu me estressei com essa situação tão chata e bloqueei ele passou absolutamente 3 meses bloqueado não vinha mais vender produtos não falavam nada agora, no mês passado, novembro que agora estamos em dezembro é, fiz uma viagem viagem que foi um livramento eu sou uma pessoa muito de fé eu acredito muito em milagres eu acredito muito nos livramentos de Deus e isso pra mim foi sim um livramento uma viagem assim, inesperada eu disse, vamos, vamos viajar foi onde começou tudo que eu pensei que tinha terminado tudo ali quando eu bloqueei, mas não foi assim eu saí, deixei o celular em casa pra onde eu ia, não tinha cobertura e eu não tinha por que levar o celular o meu sentido de viajar foi despejar a mente foi estar tranquila e enfim pensava gravar mais em outra cidade quando a gente saísse dali porque ali não tinha muito o que gravar e eu deixei o celular, né quando eu cheguei de tarde eram muitas ligações inúmeras ligações muitas mensagens muito até mensagem de texto eu falei, cara, que loucura o que foi que aconteceu? nossa e o pessoal tudo dizendo Débora, quando você vê a ligação retorna a ligação pra mim não sei o que, não sei o que aí o pai ligo Oi aí uma vizinha minha disse Débora tem um rapaz aqui dizendo que quer falar com você e só vai sair daqui quando falar com você aí eu falei mas quem é esse rapaz? ninguém sabia da definição até que alguém perguntou o nome dele ele falou o nome se identificou e pelo nome eu lembrei quem era aí a menina falou é o rapaz que vende material de limpeza pra você e tudo mais eu falei ah o que foi que aconteceu? não sei ele tá muito transtornado é tá um pouco agressivo quer falar com você de qualquer forma e disse que ele tá bloqueado de ligação mensagem é exato porque ele tava me estressando com essas coisas e eu sou uma pessoa comprometida eu tenho a minha família e eu não posso tá recebendo mensagens afronta coisas assim de pessoas que eu não conheço eu não dou esse tipo de cabimento pras pessoas falarem isso comigo liberdade é uma coisa amizade é outra as pessoas confundem amizade com liberdade aí ela falou pois Débora venha de onde você estiver pra falar com esse rapaz aí eu falei cara eu não posso deixar uma viagem paga eu tenho conteúdo pra gravar e como assim? eu vou ir só pra falar com ele? o que que eu vou falar com ele? passo o telefone pra ele porque o que ele tem que falar comigo pessoalmente ele pode falar por telefone não mas ele ele disse que quer dar um abraço em você eu falei não isso tá errado não fui isso foi umas 5 horas da tarde quando foi umas 9 horas da noite voltaram a ligar pra mim Débora o menino tá feito louco os vizinhos já mandaram ele ir embora e ele disse que não vai embora só vai quando falar com você enfim resumo da ópera ele passou a noite inteira ali até 7 horas da manhã quando foi 7 horas da manhã passou na casa de todos os vizinhos contando a história que não sei o que que ele conhecia eu que eu era uma brasileira e que ele gostava muito de mim que ele queria ter algo comigo que alguém pudesse ajudar a ele ter alguma coisa comigo alguma coisa de relacionamento eu falei cara isso tá errado quando ele começou a falar com os vizinhos eu tinha que chamar alguma autoridade porque eu também não podia ir ali com uma pessoa transtornada dessa veio a polícia falou com ele oi rapaz e aí o que foi que aconteceu não eu quero falar com essa pessoa e você não vai me prender foi logo pra potente por acima dos policiais você não vai me prender e como é Debra e como você sabe disso que ele foi pré potente a parte das pessoas que me contaram a história inteira gravaram e mandava os vídeos constantemente era muitos vizinhos mandando vídeo pra mim eu fiquei como louca porque eu não sabia o que acontecer eu não sabia o que fazer isso foi no segundo dia veio a polícia ele bateu nos policiais quebrou a cara de um policial lá o homem ficou com o nariz inchado gravaram o vídeo de botar ele dentro da viatura levaram ele e não conseguiram deixar ele por muito tempo acho que ele ficou umas 6 horas lá preso e saiu quando ele saiu ele saiu mais transtornado ainda ou seja mais revoltado e disse tá ela vai aparecer nem que seja viva ou morta ela tem que ser minha nem que seja viva ou morta ou seja o cara estava obsessionado comigo sendo que eu não fiz nada pra isso acontecer ele disse eu tô desempregado eu não estou vendendo nada e quem dava o café da manhã o almoço e a janta era ela de fato era verdade porque ele ia às vezes vender na hora que eu estava tomando o café da manhã e ele dizia eu não comi nada eu tô morrendo de fome aí o coração de gente besta como o meu eu dizia toma então espera aí que eu vou trazer um lanchezinho pra você dava o lanche e ele ia comer lá nas escadas num lugar nas calçadas igual na hora do almoço chegava na hora do almoço ai eu não sei nada na minha casa não tem nada a gente não cozinhou nada porque minha mãe tá mal que não sei o que e eu dizia peraí fazia uma marmitinha e dava pra ele e ele disse eu não vou sair daqui porque ela era a que que me ajudava a comprar os produtos ela era a quem dava quem dava minha comida então eu não vou sair daqui e os vizinhos nossa senhora ou seja a polícia já levou ele quebrou a cara da polícia quem vai enfrentar um louco desse aí vem a parte que eu fiquei assim pasmada ligaram pra mim umas 9 horas da noite do terceiro dia Débora o homem entrou dentro da sua casa eu disse como é que é? ele entrou dentro da sua casa ele está dentro da sua casa a sua casa está com a luz acesa ele arrombou a porta de trás ele pulou arrombou a porta de trás e entrou pelo lado de trás só que uma vizinha do primeiro andar do lado da minha casa viu e ainda bem que ela viu porque esse terceiro dia eu ia pra casa quando eles disseram isso eu disse não eu não vou pra casa não imagina aí se eu entro dentro de casa e o homem me mata não não vou de jeito de maneira aí volto e chamaram a polícia a polícia não conseguiu tirar ele de lá ele disse que não ia sair fez finca a pé e aqui gente o sistema judicial o sistema de policiamento não é do mesmo jeito do Brasil que nós brasileiros temos medo da polícia respeitamos os policiais aqui não é assim aqui você roda baiano com a polícia com um advogado com quem seja eu disse meu amigo se ele fez isso com a polícia imagina comigo e com minha família Deus me livre aí disse que ele fazia tirava as coisas mais importantes sapato roupa coisa que pra mim tanto faz meus amores como eu trabalhei pra conseguir aquilo eu trabalho mil vezes mais enfim isso era o de menos o que eu queria era saber como era que eu tirava meus documentos da lei de dentro pra mim ir embora da lei desaparecer aí disseram Débora no quarto dia Débora ele não tá mais aqui ele não veio tá mais calmo eu esperei isso foi no quarto dia né eu esperei quinto e sexto dia pra ver se ele ia aparecer é ele apareceu ele apareceu minha gente e como ele não me viu essa é a parte mais triste da história como ele não me viu e ele já não tinha mais assim pra onde recorrer porque aonde ele ia o pessoal dizia não ela foi embora foi de viagem e tal eu tinha um cachorrinho aí é era o meu dengo o cachorrinho e eu tinha deixado a vizinha cuidando do cachorro e um cachorro você sabe pessoal que ele não pode ou ele ou ela não pode tá muito tempo num ambiente fechado preso precisa às vezes de um passeinho uma liberdade e eu deixei né a comida a água com a vizinha pra dar pra ela já que o passeio que eu estava fazendo não podia levar animais o hotel também não aceitava ligaram pra mim dizendo Débora o homem voltou e sabe o que aconteceu eu não esperava gente escutar aquilo sabe o que aconteceu estava todo mundo reunido mandando ele ir embora ele veio com um ferro como ele não tinha como atacar ninguém ele não tinha como ver você a ameaça dele era que que venha com a sua filha que ele ia raptar a sua filha e ia levar vocês embora não sei o que não sei o que falava muitas coisas e como ninguém acreditava nele ele queria atenção queria ser o centro das atenções ele pegou o ferro e matou o cachorro na frente de todo mundo eu digo como assim? é sério o que vocês estão dizendo ela disse mulher se você não está acreditando eu vou mandar um vídeo pra você eu digo mulher não mande não que você vai me matar e eu e a minha filha é muito apegada a esse cachorro e ela perguntava mãe cadê o cachorro? quando é que a gente vai ver? a Bindi o nome do cachorro era Bindi quando é que a gente vai ver a Bindi? eu dizia ai meu Deus eu não sei Zaira ai ele foi pro veterinário e estão cuidando porque inventava mil e uma histórias a gente já não sabia mais nem o que inventar pronto eu disse pronto se matou o cachorro e agora? qual vai ser a minha saída? gente eu acho que vocês estão pensando dá pra você contar assim a história tão natural tão assim sem sentimento gente eu já chorei tanto que eu já não tenho mais nem lágrimas pra botar pra fora e eu me concentrei muito eu eu tô sendo forte porque eu tenho que ser forte por mim por Zaira pelas pessoas que me veem pelas pessoas que chamam comigo ao meu lado eu tenho que ser muito forte por isso eu disse meu Deus como é que eu vou entrar ali Senhor por mais que eu vá com a polícia e as vizinhas diziam que ele tava embaixo da cama outras diziam que não que ele não tá embaixo da cama ele tá aí dentro de casa eu criei coragem o meu cunhado trabalha na polícia ele tem porte legal de arma tem um amigo também dele que é amigo da gente que também é polícia e foram armados lá por se acontecesse alguma coisa né imagine que vinha a viatura não tivesse porte legal de arma a gente ia preso ela disse não tem que ser pessoas assim legais que que tenha porte legal de arma enfim a gente foi é eles entraram lá é com as armas olharam debaixo da cama olharam tudo não não tinha ninguém eu tive que ir embora dali abandonar tudo deixar tudo pra trás casa móveis é tudo 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 até porque não tinha não tinha possibilidade de contratar um carro e botar tudo em cima do caminhão correndo risco daquele homem chegar ali e fazer um arte com a gente e alguma coisa assim não tinha como e o que eu agradeço a Deus de verdade é que se não tivesse acontecido aquela viagem ele tinha matado a minha Zaira ou tivesse deixado a gente ferida sei lá é outra coisa Deus é tão grandioso que todos os meus documentos com uma boa quantidade de dinheiro e chave em cima de uma cômoda que eu tenho e Deus cegou ele ele não levou nenhum real e não levou nenhum dos documentos que era o passaporte meu documento brasileiro que eu tinha tirado porque eu tava tramitando meu carnê da estrangeiria e eu e tava ali em cima então eu não sei o trabalhar de Deus é algo assim surreal cara é algo inexplicável que a gente diz assim nossa como assim Deus me livrou como assim aconteceu isso Débora você tá triste por ter deixado tudo pra trás tem muita gente que me pergunta pessoas cercanas a mim pergunta Débora você tá triste? você ter deixado guarda-roupa a cama sei lá tudo pra trás eu não estou triste uma porque eu não sou apegada aos bens materiais gente por incrível que pareça eu deixei tudo no Brasil eu deixei casa pra trás eu deixei tudo 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 até a minha família eu deixei pra trás meus dois irmãos meu pai a minha mãe o meu irmão papai de pai então assim eu não sou apegada e eu me senti aliviada sei lá olha Jó Deus tirou tudo de Jó e deu tudo novo pra ele gente se eu pensar se eu pensar nas coisas boas que o Senhor me deu depois de que eu sair dali daquela vida medíocre digamos assim porque tá ali onde todo mundo toca as suas portas aqui eu tenho uma paz eu tenho uma paz assim que eu digo obrigado Senhor ninguém toca na minha porta vivo em um lugar mais seguro mais tranquilo onde os vizinhos é tranquilo só faz esses barulhos que vocês estão escutando no vídeo mas tudo tranquilo posso passear tranquila é sem medo de assalto em si o país aqui eu não tenho medo de assalto saio com o celular na mão mas assim lá eu tinha um pouco mais de receio de temor porque era um bairro mais agitado que não era tão jóia como aqui Deus me deu apartamento novo móveis novo consegui comprar tudo novo de novo então tipo assim eu me sinto como se fosse na história de Jó Deus tirou tudo e me deu tudo novo a minha filha pode estudar num melhor colégio que lá não contava com naquele bairro ali não tinha um colégio como ela está agora com mais segurança com uma melhor educação e tipo assim eu só tenho a agradecer a Deus por tudo se não fosse Deus na minha vida eu não teria conseguido é e assim Deus está me impulsionando é vai vir muitos conteúdos incríveis pra vocês é eu com minha família posso fazer viagens temos muitos planos lá os planos da outra casa era reformar pra esse fim de ano eu ia mostrar muitas reformas mas enfim Deus quis diferente Deus disse não é o que você quer é o que eu quero pra sua vida então eu quero ser um um títere de Deus ou seja ele faz e desfaz comigo o que ele quiser ele tem toda a potestade de fazer isso acho que é só eu quero agradecer a todos vocês pela preocupação de ter vindo no meu direct e perguntar o que estava acontecendo e eu só dizia que em qualquer momento eu vou gravar só falava isso em qualquer momento eu vou gravar quando eu melhorar e não é nada de saúde porque tinha muitas pessoas que estavam preocupadas se eu estava mal de saúde eu só dizia que não era problema de saúde que ficasse todo mundo tranquilo que no momento certo eu ia falar tudo pra vocês enfim pessoal eu quero deixar um beijo grande pra vocês que tenham um feliz natal e um próspero ano novo que Jesus venha derramar bênção na vida de cada um que me assiste os que estão chegando agora também é e compartilhe pessoal com todo mundo pra esse vídeo chegar a muitas pessoas que as pessoas tenham cuidado moral da história é não confiar em pessoas que vocês não não conhecem que não faz parte do seu ciclo de amizade de vida e mesmo assim se fizer parte do ciclo de amizade tem que ter muito cuidado também porque a gente nunca termina de conhecer as pessoas a gente nunca sabe verdadeiramente o que vive ali dentro de cada um coração então é isso tomei muito cuidado compartilhe com todo mundo pra esse vídeo chegar ao máximo de pessoas e obrigado por ter me assistido até aqui um beijo e tchau tchau